Estamos de volta com o Bande Cidade agora para falar sobre o movimento nas estradas. Nós temos imagens ao vivo da Via Dutra, esse aí é o trecho de Aparecida, onde por lá o trânsito ainda é muito tranquilo nesse retorno de feriado, mas segundo a concessionária, o horário de pico será a partir das 4 horas da tarde e deve durar até às 8 da noite. São esperados mais de 250 mil veículos sentido capital paulista. Na rodovia Carvalho Pinto, um capotamento foi registrado nesta manhã no quilômetro 122, no trecho de Capsapava, agora aí imagens ao vivo da rodovia também, bastante calma ainda nesse momento, de acordo com a polícia rodoviária, o motorista nesse acidente pela manhã teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Regional de Taubaté. Bom, a gente percebe aí que o movimento ainda é tranquilo, mas ele deve ficar mais intenso também agora logo depois do almoço e seguir até às 7 da noite. Nas rodovias que ligam ao litoral norte, o motorista deve encontrar pontos de lentidão no retorno para casa, principalmente no trecho de Serra da Oswaldo Cruz. Na Tamoios, são duas pistas para subir e uma para descer. Fluxo grande até às 10 da noite. Quem foi para a Serra da Mantiqueira também vai precisar de muita paciência na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a possibilidade de congestionamento em alguns pontos. O condutor precisa redobrar a atenção. A polícia intensificou a fiscalização em todas as rodovias aqui que cortam a região. E agora a gente tem a participação de telespectador pelo aplicativo Você na Band Vale. Dá só uma olhada. O vídeo foi feito ontem à noite em Taubaté. Um cano da Sabesp estourou na rua Conselheiro Moreira Barros, região central. Bastante água foi desperdiçada. Segundo a empresa, equipes estiveram no local e já fizeram o reparo na rede de água. E você, ainda não tem o nosso aplicativo? É gratuito e está disponível para Android e iOS. Com ele, é possível enviar fotos, vídeos, além de sugestões de reportagens. Participe! E o Corpo de Bombeiros continua as buscas pelo francês Eric Welterling, de 54 anos, que está desaparecido desde o dia 17 de abril no Pico dos Marins. Uma base foi montada em Piquete, no pé da montanha. O local é de difícil acesso e cerca de 30 pessoas estão na mata fechada em busca de pistas. A família acionou os bombeiros depois de localizar o carro da vítima em uma das entradas do Pico, no mês passado. E o sol predomina na maioria das cidades da região neste dia do trabalhador. Mas esse tempo bom também mantém a umidade relativa do ar bem baixa, o que vai exigir maior hidratação. Mas amanhã já tem previsão de chuva fraca em alguns municípios. Vamos aos detalhes da previsão no mapa da Somar Meteorologia. Na Serra da Mandiqueira, o feriado segue com o clima típico de outono. O sol espantou o friozinho do início da manhã, mas hoje a máxima não passa dos 21 graus em Monteiro Lobato. No Vale do Paraíba, o sol predomina forte também na maioria das cidades. Máxima de 26 graus em Cunha, 28 em Jambeiro e 29 em São José do Barreiro. Tempo firme também no litoral norte, onde a máxima hoje chega aos 30 graus em São Sebastião e Ubatuba. Taubaté amanheceu com mínima de 15 graus e a máxima agora à tarde chega aos 29. Mas amanhã a nebulosidade aumenta e, por isso, tem pequena chance de chuva a qualquer hora do dia. Mesma previsão para Guaratinguetá, onde as temperaturas variam entre 15 e 28 graus nesta quarta-feira. De volta ao litoral, em Ilhabela, o aumento da nebulosidade já provoca chuva fraca a partir desta terça-feira. A máxima hoje chega aos 29 graus. E continua hoje no distrito de Quiririm, Taubaté, a tradicional festa italiana. Daqui a pouco, à uma e meia da tarde, tem Orquestra Livre e Juvenil da Fundação Lia Maria Aguiar. Às dez e meia da noite, tem o show Mafalda Minose. Além disso, os visitantes podem experimentar a tradicional massa italiana nas dezenas de barracas montadas no distrito. São mais de 15 toneladas. A programação completa você pode conferir no site da Prefeitura, taubaté.sp.gov.br. No próximo bloco do Bande Cidade, cartórios eleitorais da região ampliam o horário de atendimento. Prazo para regularização termina no dia 9 de maio. O Bande Cidade volta em instantes, agora a uma hora e nove minutos.